Olá, seja muito bem-vindo à nossa webaula que vai tratar hoje do Canvas Business Model, ou seja, da estruturação de modelos de negócios utilizando o Canvas, uma das melhores ideias que surgiu no mundo da gestão nos últimos anos. Para trabalhar os conceitos relacionados com o Canvas, primeiro a gente vai apresentar o que são modelos de negócios e como que a gente pode utilizar o Canvas para aprimorar o desenho e a definição dos principais tópicos que têm que ser considerados ao longo do estabelecimento desse modelo. Depois, a gente vai trabalhar especificamente cada um dos componentes que tem que estar presente no Canvas para estruturar, então, todas as partes do modelo de negócios. E, finalmente, a gente vai fechar com a proposta da geração e depois do teste das hipóteses que estão estabelecidos no Canvas e que, posteriormente, têm que ser validados para verificar se efetivamente o modelo de propósitos está funcionando. Então, qual que é a ideia de um modelo de negócios? A ideia é, nas palavras do Osterwaldo e do Pignett, criadores do Business Model Generation, criadores do livro que apresenta o Canvas, que a gente tem a imagem apresentada aqui na nossa transparência, um modelo de negócios, ele basicamente descreve a lógica como uma organização, cria, entrega e captura valor. Em outras palavras, quais são as atividades que ela tem que ser capaz de desempenhar para criar valor para um determinado tipo de cliente, quais são as atividades que ela tem que ser capaz de executar para entregar valor para esse cliente, e, finalmente, quais são as atividades que ela tem que ser capaz de executar para capturar o valor que foi entregue para o cliente. E, em paralelo, então, as etapas principais, ou seja, as macroetapas desse processo, incluem, primeiro, a estruturação da ideia, ou seja, o que é que eu vou fazer que vai ser efetivamente capaz de transformar a realidade e o contexto dos meus clientes, ou seja, quais são as melhores ideias que eu sou capaz de ter. Depois, como é que eu desenvolvo essa ideia, ou seja, como é que eu sou capaz de transformar essa ideia num produto ou num serviço estruturado capaz de, efetivamente, então, entregar o valor proposto. E, finalmente, a etapa de vendas, como é que eu comercializo todo esse valor e, efetivamente, faço a transação com os segmentos de clientes principais que eu escolhi. Resumidamente, o canvas está representado nessa figura que cabe numa folha A4. Essencialmente, no mundo da gestão, as ideias mais brilhantes cabem em folhas A4. Por exemplo, as cinco forças do Porter são capazes de serem representadas numa folhinha A4. Um mapa estratégico do balanceio Scorecard também é representado numa folha A4. E o canvas, de uma maneira semelhante, ele ocupa apenas uma folhinha A4, que é essa folha que a gente está apresentando na imagem ao lado para vocês. Vocês podem observar, então, as nove caixinhas, segmentos de clientes, proposta de valor, relacionamento, canal de acesso, atividades, recursos, terceiros, custos e, depois, também, a ideia toda dos fluxos de receita. Essas nove caixinhas, então, combinadas, são as caixinhas que vão estruturar, representar e abstrair o modelo de negócios que está sendo proposto para a organização. Então, nós vamos passar agora em cada uma dessas caixinhas e explorar um pouquinho o que é que quer dizer, qual o significado e como efetivamente preencher cada uma das caixinhas propostas pelo Osterwalder e pelo Pignet no canvas. Primeira caixinha, segmento de clientes. A ideia, então, é escolher os segmentos de clientes que vão ser atendidos pela corporação. Em outras palavras, os clientes são a razão da existência de qualquer corporação. Tanto faz se ela é pública, se ela é privada, se ela é mista. Os clientes são a razão de existência de uma organização para quem a organização tem que existir, atuar e entregar o valor. Mais ainda, os bons clientes são aqueles que garantem a sobrevivência da organização no longo prazo. Em outras palavras, são clientes que entregam valor financeiro e também perspectivas de crescimento e perspectivas de aprimoramento capazes de garantir, então, o desenvolvimento da organização e a sobrevivência dela no longo prazo. E a ideia, então, é segmentar os clientes. Por que segmentar os clientes? A gente não é capaz de atender todo mundo. A princípio, a gente não é capaz de atender todo mundo. O ideal, então, é escolher quais são os segmentos de clientes mais importantes para a gente, quais são os perfis, quais são os tipos, quais são as categorias de clientes que vão ser as mais efetivas e mais relevantes para a minha organização entregar valor. E a ideia, então, é, a partir dessa segmentação, priorizar, ou seja, aquelas que eu considerei como sendo mais relevantes. Critérios para segmentar os clientes são os mais diversos possíveis. Depende muito do meu serviço, depende muito do meu produto. Pode ser algo relacionado com perfil demográfico, renda, idade, ou pode ser algo mais relacionado com corporações de grande porte, pequeno porte, multinacionais ou estatais. Varia muito aí de acordo com o modelo de negócio que eu estou propondo. Próxima etapa. Já sei para quem eu quero entregar valor. A próxima etapa, então, é estabelecer quais são as minhas propostas de valor. O que é uma proposta de valor? Proposta de valor é algo que, de uma maneira ou de outra, resolve um problema do cliente, ou então satisfaz uma necessidade desse meu cliente. Ou seja, dado o segmento de clientes que eu priorizei anteriormente, eu preciso entender, então, qual que é a combinação de produtos ou serviços, melhor ainda, qual que é a combinação de produtos e serviços que eu vou ser capaz, então, de criar para criar valor e entregar esse valor, então, para o meu cliente. A ideia é que uma organização que atua em mercados altamente competitivos deve buscar as inovações. Em outras palavras, ela deve buscar inovações radicais ou inovações incrementais, tópicos que vocês já discutiram e assistiram em outras aulas, a partir desse estabelecimento do qual é a inovação, aprimorar a proposta de entrega de valor para os segmentos de clientes priorizados anteriormente. Então, essas duas caixinhas são as mais importantes, para quem eu quero entregar valor e qual o tipo de valor que eu quero entregar. As próximas duas estabelecem como que vai acontecer o relacionamento, quais são os momentos da verdade e como que vai se dar o relacionamento entre a empresa e o segmento de cliente priorizado. A terceira caixinha, então, são os canais de acesso, ou seja, os canais de acesso correspondem aos diferentes formas como a organização vai entrar em contato com o segmento de cliente escolhido para entregar esse valor que foi acordado. Canais de acesso, então, são os pontos em que acontecem os contatos, ou, em outras palavras, os pontos em que acontecem os momentos da verdade. Então, por exemplo, eu posso ter um primeiro contato com o meu cliente num website, onde ele vai tomar conhecimento da minha existência e da minha proposta de valor. Pode ser que eu tenha um atendimento telefônico, que seria, então, o segundo canal de contato, onde ele vai, então, solicitar uma demonstração. A demonstração seria o terceiro momento, o terceiro canal, perdão, de contato, e assim sucessivamente. Ou seja, os diferentes meios, os diferentes mecanismos que eu utilizo para entregar a minha proposta de valor para o meu segmento de clientes corresponde, então, aos canais de acesso que eu tinha proposto e que eu devo, então, ser capaz de azeitar para viabilizar esse relacionamento entre a empresa e o segmento de clientes escolhidos. Próxima caixinha do nosso modelo de nove caixinhas, a ideia toda de como vai acontecer o relacionamento com o cliente. Ou seja, qual é a estratégia que eu vou utilizar, então, para adquirir, para reter e, posteriormente, expandir o relacionamento com o meu cliente. Existem diferentes estratégias de relacionamento, ou seja, eu posso ter algo mais focado, como, por exemplo, uma assistência pessoal dedicada, um funcionário meu, exclusivo para atender o meu cliente. Posso ir para um outro, posso ir para um outro extremo, ou seja, não, eu simplesmente interajo de uma maneira automática, o meu cliente interage com uma máquina, uma ideia de autoatendimento. A ideia, então, do relacionamento é pensar como que vão acontecer esses relacionamentos entre a organização e o segmento de clientes, de forma a entregar a proposta de valor que foi imaginada. Bom, já tenho, então, fechado todo o meu modelo de negócios principais, incluindo a forma como eu vou ganhar dinheiro, quais são os meus modelos de receita. Próxima etapa, vamos começar a olhar para dentro da empresa, vamos começar, então, a pensar como é que a organização vai ser capaz de criar o valor e entregar esse valor para o segmento de clientes que ela escolheu. Primeira etapa, então, definir quais são os recursos principais desta organização. Os recursos, então, são os ativos que ela vai utilizar para ser capaz de gerar as propostas de valor que foram imaginadas. Os recursos variam muito de acordo com o segmento de negócios que a organização atua. Por exemplo, empresas de capital intensivo vão ter como recursos principais os seus maquinários, ou seja, todos os investimentos em maquinários para ser capaz de fazer o produto ou realizar o processo que é necessário para criar o valor. Por outro lado, uma indústria como, por exemplo, um banco, ela é essencialmente composta por pessoas e, nesse contexto, então, os recursos principais são as competências que ela dispõe para ser capaz de viabilizar todas as atividades e todos os processos que ela tem de desenvolver para ser capaz de gerar o valor desejado pelos clientes priorizados anteriormente. Definidos, então, os recursos, próxima etapa, colocar esses recursos para funcionar. Em outras palavras, definir quais são as principais atividades da corporação que ela vai executar para mobilizar os recursos priorizados anteriormente para gerar os valores planejados e propostos. Em outras palavras, as atividades, então, nós já estamos falando dos processos, os processos organizacionais, um dos principais ativos das organizações hoje em dia, quais são os processos que ela vai ter que ser capaz de fazer para mobilizar os recursos principais de forma a criar, de forma a entregar esse valor que foi imaginado. Próxima caixinha, pensar quais são as parcerias principais da minha organização. Em outras palavras, no século XXI, um ambiente de extrema competição, é muito difícil uma organização ser capaz de fazer tudo sozinha. Qual que é a ideia? Ela vai escolher, então, dado os seus recursos principais, ela vai priorizar, então, os seus principais processos. Como consequência, uma parte desses processos vai ter que ser executada por outras organizações, ou porque não é interessante financeiramente para a organização principal, ou porque ela não dispõe dos recursos necessários para executar essas atividades. Então, nessa caixinha, nós vamos estar definindo quais são as principais parcerias que vão ser buscadas e estabelecidas pela organização. O formato dessas parcerias pode variar bastante. Podem ser joint ventures, ou seja, empresas que operam em conjunto. Pode ser regimes de competição, que a gente tem muito hoje em dia, ou seja, eu coopero com uma determinada empresa, de vez em quando a gente compete pelo mesmo projeto, de vez em quando a gente compete pelo mesmo recurso. Pode ser formatos mais tradicionais, como, por exemplo, a relação cliente-fornecedor, onde o preço é a coisa que importa mais. O formato, então, da parceria varia de acordo com o nível de relevância dessa parceria para o modelo de negócios e da capacidade da organização de estabelecer as parcerias da maneira mais interessante para ela. E a última caixinha, destas nove caixinhas que apresentamos até agora, a caixinha dos custos. Ou seja, dado tudo isso que a gente passou até esse momento, tudo isso tem um custo. Qual que é a estrutura de custo, então, da minha organização? Quais são os meus custos diretos? Quais são os meus custos indiretos? E como é que eu vou ser capaz, então, de trabalhar, ponderar e alinhar esses custos com os meus modelos de receita, de maneira a gerar o lucro para a organização nos diferentes estágios de maturidade e de evolução dela ao longo da sua trajetória. Muito bom. Então, para exemplificar como que funciona o canvas em movimento, ou seja, sendo capaz de abstrair em uma folha A4 todo o modelo de negócio de uma corporação, a gente vai apresentar, nesta folha ao lado, nessa laminazinha que vocês estão vendo, o modelo de negócios da Nespresso, aquela fabricante de cafés diferenciados. Primeira caixinha, a caixinha, então, do segmento de clientes. A Nespresso escolheu dois segmentos de clientes principais. Primeiro, o segmento de clientes domésticos, ou seja, as pessoas que querem tomar um café diferenciado, ter uma experiência diferenciada de café em suas casas. O segundo segmento de clientes escolhidos, o segmento de cliente corporativo, ou seja, as pessoas que vão ter uma experiência de tomar um café diferenciado ao longo do dia de trabalho. Esses, então, os dois segmentos de clientes mais importantes. Depois, no meio da nossa figura, a proposta de valor, ou seja, a ideia de que a Nespresso viabiliza para os seus clientes uma experiência de café diferente ao longo do dia de trabalho ou em casa. Um café mais saboroso, um café mais cheiroso, um café que remete o usuário a alguma situação especial em que ela tomou um café muito gostoso. Essa proposta, então, é de valor da Nespresso. Tendo as duas caixinhas principais resolvidas, a caixinha do relacionamento conta, então, como que se estabelece a relação entre a empresa e o cliente quando o cliente adquire a maquininha da Nespresso. Vocês podem observar na figura ao lado um cartãozinho de fidelidade. Em outras palavras, quando o cliente compra uma máquina da Nespresso, ele passa a fazer parte de um clube Nespresso que vai estar trazendo não só os produtos, mas também promoções e serviços que a Nespresso deseja, então, encaminhar e levar até o seu segmento de clientes diferenciado. Canais de acesso, canais de distribuição, a caixinha entre as duas de segmento e proposta de valor, basicamente quatro tipos de canais principais. Primeiro, as lojas da Nespresso, onde eu sou capaz de comprar os produtos que ela oferece, ou pode ser por telefone também, ou seja, se eu quiser ligar, eu sou capaz de entrar em contato, pode ser por e-mail, ou eu posso encontrar a máquina da Nespresso em outros revendedores autorizados. Em outras palavras, quatro canais principais de acesso. Quatro, essas quatro caixinhas principais, definir o modelo de negócio, vamos falar, então, das outras que vão fechar, como é que vai acontecer toda a operação para a criação da proposta de valor. Primeiro, recursos principais. Basicamente, a Nespresso investe bastante em três principais recursos. Primeiro, as fábricas para a produção, depois, todo o sistema de logística e, finalmente, toda a parte de publicidade para divulgação do Nespresso e dos seus sabores e aromas. Esses são os três recursos principais. Atividades que ela desenvolve. Basicamente, a Nespresso criou um conceito novo de café e, durante bastante tempo, ela viveu dos royalties que ela teve a partir das patentes. Em outras palavras, pesquisa e desenvolvimento é uma atividade muito importante para a Nespresso. Toda a questão do relacionamento com o cliente, ou seja, como ela fideliza, uma segunda atividade principal. E a terceira atividade principal para ela, a questão toda dos recursos, perdão, da produção dos cafés e das maquininhas. Parceiros estratégicos são aqueles que vão fabricar as máquinas. Em outras palavras, a Nespresso não fabrica as suas máquinas, ela terceiriza para algum parceiro estratégico que vai estar, então, produzindo essas máquinas para ela. Estrutura de custos, três custos principais, custos de publicidade, custos de fabricação e custos de distribuição. Esses, então, os três principais custos que a Nespresso arca. E o modelo de receitas, vocês podem observar duas sacolinhas, uma menor e uma maior. A menor, por incrível que pareça, a sacolinha relacionada com as máquinas. Ou seja, essa é uma parte menor do faturamento. Na verdade, o faturamento grande, o grosso do faturamento da Nespresso, vem pela venda das cápsulas que acontecem mais sistematicamente, que acontecem mais frequentemente. Então, lembrando do início da nossa apresentação, numa folhinha 4, eu sou capaz de escrever por completo um modelo de negócio de uma empresa razoavelmente complexa, como, por exemplo, a Nespresso. Essa é a ideia, então, do Canvas. E depois, como é que a gente evolui o Canvas a partir do desenho? A ideia é que o desenho, então, ele abstrai, ele sintetiza todo o planejamento. Os próximos passos, então, são testar esse modelo de negócio. O que quer dizer testar o modelo de negócio? A ideia é que cada caixinha contém uma hipótese. Ou seja, no momento em que eu falo, por exemplo, no caso do Nespresso, que o segmento de usuários domésticos tem interesse por um café diferenciado, o próximo passo é testar isso para saber se é verdade. Em outras palavras, chegar até os meus usuários diferenciados e perguntar, você pagaria mais para ter uma experiência de tomar um café diferenciado na sua casa? E a partir das respostas, refinar esse modelo. Em outras palavras, se estiver correto, manter essa proposta. Se estiver errado, pivotar e, a partir daí, propor um modelo ou uma entrega diferenciada em relação ao que tinha sido pensado originalmente. Isso vale para todas as caixinhas. Em outras palavras, no segmento de clientes. Eu tenho que testar se aqueles clientes efetivamente têm interesse na minha proposta de valor. Depois, na proposta de valor, verificar se efetivamente aqueles produtos, serviços, são viáveis de serem produzidos e se realmente entregam todo o valor que eu tinha imaginado. Se eu sou capaz de criar demanda. Se os canais que eu tinha imaginado funcionam. Se eu sou capaz de viabilizar os processos produtivos, mobilizando todos os recursos que eu tinha imaginado anteriormente. Se as minhas negociações com os fornecedores efetivamente funcionaram e eu sou capaz de contar com esses parceiros. Se eu sou capaz de suportar os custos que eu tinha imaginado anteriormente. E se o meu modelo de receitas é capaz de efetivamente gerar todo o valor que eu tinha imaginado anteriormente quando eu desenhei a minha proposta de valor. Então, essa é a ideia do Canvas. Uma das melhores ideias que surgiu nos últimos anos para pensar modelos de negócio, em especial nos ambientes de alta incerteza, como, por exemplo, os que vivem as startups. Essa foi a nossa web aula. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima oportunidade.